O governo Lula vai editar uma portaria impondo novas diretrizes para uso da força das polícias militar e civil de todo o país, além das guardas municipais. De acordo com o Estadão, a proposta define o emprego de armas de fogo apenas como último recurso, limita as circunstâncias em que alguém pode ser revistado e ainda exige justificativa por escrito em caso de uso excepcional de algemas. Segundo técnicos do governo, o objetivo é reduzir a letalidade das forças de segurança. Caso um Estado não siga a futura cartilha, poderá deixar de receber cota do Fundo Nacional de Segurança Pública voltada a ações de uso da força como compra de equipamentos especiais espiou-te sua análise sobre essa possibilidade do governo Lula editar essa nova regra que trata de novas abordagens policiais. As regras absurdas deste governo vão ser editadas. O problema é até onde elas atendem a lei, mas mais que isso, ela está condicionando a seguir o regramento ao repasse do Fundo de Segurança, que é constitucional. O ex-ministro do Supremo, hoje ministro da Segurança e da Justiça e Segurança Pública, está dizendo isso? Bom, aí nós temos o drama no Brasil. Um Estado vai reclamar disso, vai entrar no Supremo Tribunal Federal para reclamar e o Supremo vai decidir sem nenhuma previsibilidade jurídica dentro da lógica do consórcio ou não, tomara que não, mas se é isso, nós estamos falando do quê? Olha lá, veja só a questão toda aqui. Se por acaso um Estado não siga a futura cartilha, que pode ser completamente fora da da prática de segurança pública, das mais refinadas e inteligentes técnicas e táticas de segurança pública que o Estado toma, porque quem faz segurança pública é o Estado no Brasil, são os Estados, o Estado poderá deixar de receber a cota do Fundo Nacional de Segurança Pública? E quem vai dizer não? se isso é um fundo constitucional que tem um repasse previsto em lei com regras na lei. Nós estamos dizendo que uma determinação do Ministério se sobrepõe a lei, a uma lei constitucional do fundo? Bom, perdeu-se completamente tudo. Agora, essa é a razão pela qual, e vamos lá, independentemente da orientação de governadores, ou eles reagem como um grupo contra essa federalização de tudo, essa mania que tem agora o ministro do Supremo, a ex-ministro do Supremo e ministro da Justiça, de dizer o que pode, o que não pode e como pode na visão do governo federal, que é exatamente a ineficiência em forma de governo, completamente em tudo. O Lula estava falando hoje lá na ONU e tudo mais, aquela questão, nós temos hoje um país que vê o presidente falando sobre as questões mundiais, que está aqui hoje vítima do ladrão de celular para tomar uma cervejinha, para fazer um dinheirinho, sei lá a expressão que ele usou, vítima de uma série de facções criminosas, do crime organizado que assombra o mundo inteiro e aqui, obviamente, afasta investimentos e, portanto, também o crescimento do país. Esse é o Ministério da Justiça. Para a imprensa velha não existe bandido no Brasil, jovem, rapaz ou homem, todo mundo que morre em tiroteio é isso. Aí se você puxa a capivara, a capivara do sujeito, você é assassino, latrocida, etc. Então não existe para a imprensa nada disso. Só não chamam de cidadão porque ainda não tiveram coragem para isso, os jornalistas. Esse tipo de decreto, portaria, só serve para provar que também existe corporativismo entre os ladrões, os bandos fora da lei. É o governo que tem um bando, aliás, ocupado, ajudando os bandos que não estão no Ministério, nem nas ramificações aí do programa Desemprego Zero para a companheira Ada. É isso. Deixa eu passar aqui para a Ana. Eu estava avaliando aqui uma das medidas, por exemplo, uso de arma de fogo, Ana. Como é hoje? Eles estão detalhando aqui a proposta dessa portaria. Não disparar contra pessoas a não ser em casos de legítima defesa ou contra perigo iminente de morte ou lesão. Pessoas. Está aqui. Qual é a proposta? Uso como medida de último recurso para arma de fogo. O objetivo é aprimorar a regra para que ela fique alinhada com os princípios contemporâneos do uso da força. Estou aqui avaliando só esse quesito aí, o uso de arma de fogo por policiais. Marcola para a Ministra da Justiça. Como é a expressão, Paula? O uso contemporâneo? Qual é o objetivo ao dispor sobre o uso de armas de fogo para policiais? Aprimorar a regra para que ela fique alinhada com os princípios contemporâneos do uso da força. Ou seja, quais são os princípios contemporâneos? São os princípios da bandidolatria? É isso? Porque esses são os princípios contemporâneos dos tais progressistas, que eu sempre chamo de regressistas nos meus artigos, porque de progresso essa gente não tem absolutamente nada. Nada. Eles moram numa caverna infestada ali de naftalina. Eles cheiram naftalina. Agora, em relação a essa cartilha, o que eu tenho a dizer é que, para o governo Lula, é que, nesse ponto, eu venho do futuro. Exatamente aqui no meu estado, a Califórnia, essa cartilha. Ela foi empregada. Várias grandes cidades dos Estados Unidos, comandadas por democratas, que estão sob administrações democratas, todas elas seguem essa cartilha da bandidolatria. O bom português para isso é exatamente o uso dessa palavra. E, Paula, o resultado disso é devastador, porque a criminalidade aumentou nas grandes cidades comandadas por democratas, como Los Angeles, São Francisco, isso aqui na Califórnia, Filadélfia, Chicago. Essas grandes cidades, a violência aumentou em números inacreditáveis. Aumentou tanto, Paula, que, inclusive, nessas cidades que votam com os democratas há muitas décadas, já há algumas analistas dizendo que algumas surpresas podem acontecer nessa eleição. Não é nem por causa de economia, é exatamente porque essa cartilha foi empregada com sucesso para os bandidos e não para a proteção da população.